Olá amigos, eu sou o Elton Gomes, fotógrafo e idealizador do grupo A Beleza Amazônica. Estamos vindo aqui para mais um passeio turístico, o Safari Amazônico, pelo Rio Negro. A Beleza Amazônica Tour, eternizando os teus momentos. Esse passeio conquistou em nadar com os botos, simulação da pesca do pirarucu, Encontro das Águas, almoço em um restaurante muito antes, com o caminho da típica regional, ritual indígena, a trilha da Vitória Regia, e muito mais, feiras de ateus e artesanatos, e muito mais. A Beleza Amazônia 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 Legenda Adriana Zanotto